Carlos Edson Paiva Damasceno, nascido em Capanema, Pará, em 8 de outubro de 1954, mais conhecido como Edson Cimento ou simplesmente Edson, é um ex-futebolista brasileiro que jogava como goleiro. Foi um dos maiores goleiros paraenses, sendo premiado com a bola de prata da placar como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1977. Edson destacou-se na posição embora possuísse 1,75m de altura, algo que na época teria importância menor, segundo declaração dele em 2012, no meu tempo, não tinha muitos goleiros altos, de 1,90, como tem hoje, o bom goleiro tem que saber sair do gol e ser arrojado. Eu sempre joguei contra grandes e altos jogadores como Serginho Chulapa, Dário, Roberto Dinamite e sempre me consagrei. Seu apelido provém de uma fábrica de cimento implantada em sua cidade natal e seria referência também à sua gana contra os adversários. Um radialista da época, Jairo Vaz, criou este apelido. Eu era muito forte na época e eu sou natural de Capanema, terra do cimento. Então ele começou a me chamar de cimento também porque eu ia forte nas jogadas e não caía nas disputas contra os atacantes, explicou na mesma ocasião em 2012. Foi ainda em sua cidade natal que começou a despontar a nível estadual. Atuando na equipe local do Brasil, chegou à seleção municipal. Ainda adolescente, foi titular na campanha capanemense campeã invicta no torneio intermunicipal de 1970. Se destacou pelo Sporting do Pará no campeonato de 1972 e logo foi contratado pela Tuna Luso em 1973. Edson jogou o campeonato estadual de 1974 pela Tuma onde chegou na final, perdendo para o remo. Edson Cimento jogou o Brasileirão daquele ano pelo Paissandu, a quem foi emprestado. O clube conseguiu a última vaga na primeira fase, com três pontos de vantagem sobre o rival Remo. Avançou ao hexagonal semifinal, na chave que terminou liderada pelo finalista Cruzeiro. Na Tuna, Edson destacou-se ao longo da década de 1970. Como a Tuna não disputaria o Brasileirão de 1977, ficando assim ociosa, e o Remo sim, os cruzmaltinos acertaram o empréstimo de Edson ao rival, algo que já haviam feito anteriormente ao Paissandu. O Remo já tinha no goleiro de com um ídolo. A ideia inicial do treinador Joubert Meira era promover um rodízio entre os dois, mas Edson, indicado ao Remo pelo ex-goleiro e ídolo azulino François T, ganhou a posição após dois jogos seguidos em Belo Horizonte. Com Dico, o Leão foi derrotado por 4 a 1 pelo Atlético Mineiro. Já Edson fez uma boa exibição na partida seguinte, em que os paraenses venceram fora de casa o América Mineiro. Edson acabaria eleito o melhor goleiro do Campeonato Nacional, rendendo-lhe uma bola de prata da revista Placar. Edson foi o segundo jogador atuando na região norte do Brasil a receber a premiação, o primeiro, primeiro, também um emprestado remista, havia sido o lateral-direito Aranha, em 1972. Conquistas eu tive muitas, mas a que marcou mesmo foi a bola de prata em 1977, quando fui o melhor goleiro do Brasil. Eu estava disputando com o Leão, Raul, Carlos, Valdir Pérez, só goleiro a nível de seleção e eu fui feliz por conquistar esse grande reconhecimento pelo meu trabalho. Mas não fui só bem aqui, por todos os clubes que eu passei, deixei a minha marca. Fizemos uma boa campanha naquele Campeonato Brasileiro da Série A. O nosso time era praticamente todo caseiro, só tinha um jogador de fora, mas mesmo assim conseguimos nos destacar. O Brasileirão de 1978 começou em seguida e Edson seguiu emprestado ao remo. O time fez uma boa primeira fase, em terceiro atrás de Flamengo e Portuguesa e à frente do Fluminense. Caiu dessa vez na segunda fase de grupos, perdendo a classificação à terceira por um ponto a menos que o Coritiba. O estadual de 1978 iniciou-se em setembro e Edson voltou à tuna. Com ela, foi finalista do segundo turno, onde eliminou o Paysandu após batê-lo por 1 a 0, mas pelo mesmo resultado foi derrotada pelo Remo no Mangueirão. Os azulinos terminaram adiante campeões. Já no estadual de 1979, que retomou o campeonato para o primeiro semestre, Remo e Paysandu centralizaram a disputa e às finais. Mesmo assim, a tuna pôde participar do 1979, o mais inchado da história da competição, contando com 96 times. Edson jamais foi campeão estadual no Pará. Em 1982, Edson foi emprestado ao Fluminense, quase não jogou na equipe carioca. Voltou para a disputa do estadual de 1982, mas a tuna dessa vez não chegou ao turno final. O Paysandu foi novamente campeão. No início de 1983, Edson Cimento foi contratado pelo Náutico, de melhor campanha nordestina no Brasileirão de 1983. O clube também vivia jejum incômodo, com oito vice-campeonatos pernambucanos nos nove anos anteriores. Foi campeão estadual no ano seguinte, mas o titular do técnico Givanildo Oliveira era Pimenta e depois Mazaropi. Ainda em 1984, Edson foi repassado ao Asa. Retornou ao Náutico para o Brasileirão de 1985, rumando novamente ao Asa depois. No Nacional, foi campeão amazonense de 1986, o único título estadual da carreira como titular. A conquista culminou o terceiro tetracampeonato estadual do clube. Jogou o Brasileirão de 1986 pelo Nacional, na última vez em que o estado do Amazonas teve um representante na primeira divisão. Seguiu no clube em 1987, ganhando o segundo turno estadual. Sua carreira fora do Pará também incluiu passagens por Princesa do Solimões e Ipiranga. Edson Cimento reapareceu na Tuna no início de 1990, em mais um estadual. Naquela edição, Remo e Paysandu voltaram a centralizar as disputas, favoráveis aos azulinos. Em 1992, os cruzmaltinos venceram a terceira divisão do Campeonato Brasileiro daquele ano, mas sem a participação do ídolo, que disputou o estadual daquele ano pelo Esporte Belém, onde já jogava em 1991. Também esteve no Isabelense. Sua carreira durou 22 anos. Uma vez encerrada a carreira de jogador, Edson dedicou-se a ser treinador de goleiros. Assim como quando jogador, trabalhou tanto na Tuna como no Paysandu e no Remo. Em 2022, um dos maiores ídolos do Remo foi homenageado com um livro. O ex-goleiro Edson Cimento, que defendeu as camisas do Remo, Tuna e Paysandu, mas que fez história com a camisa azulina, teve a sua história escrita por Mauro Humberto de Oliveira Brandão, o Beto Brandão, que fez um minucioso trabalho para deixar de legado a história de Edson Cimento, único jogador paraense a conquistar o Prêmio Bola de Prata, da revista Placar, jogando por um clube do Pará, em 1977. O livro Edson Cimento, o melhor goleiro do Brasil em 1977. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol! E até a próxima!